A visitinha do dia aí, olha quem veio visitar o sítio aqui, olha o filhotinho de Fibóia. Está aqui nesse pé de hibisco aqui da casa, vou mostrar a carinha dela, tentando se mover ali. A gente vai esperar ela fugir aí, a gente vai remanerar ela por ficar aqui na beira da casa. Não é tão pequenininha não. Olha a curva ali, olha. E aí, olha a gripe, olha a gripe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá uns 50 centímetros? Vamos lá. 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 Vamos lá.